Dona Rosa, de 82 anos, dá os primeiros passos na alfabetização digital. Pela primeira vez, a aposentada aprende a mexer num computador. Ela é um dos 70 idosos do Asilo Dom Bosco, que foram beneficiados pelo programa Passaporte Digital. Dona Rosa, o que a senhora achou da novidade? Acho boa. Achei bem. Vai aprender agora a mexer no computador? Não sei se eu estudar, se eu aprender. Agora eles contam com laboratório de informática, com cinco computadores, webcam e impressora. Aqui os idosos vão aprender a escrever e ler textos, navegar na internet e imprimir documentos. Vai ter que ter muita paciência, porque eles não têm essa motricidade para mexer com o mouse. Ontem já foi visto aqui na hora que fizemos uma prévia, assim, na inauguração. Eles têm dificuldades, comete o mouse. Vai ajudar eles a raciocinar a motricidade, né? Para poder localizar as coisas. Vai ser muito bom, em todos os sentidos. Além de fazer com que eles tenham uma visão do mundo lá fora, né? Porque, assim, o asilo é um mundo à parte. Se nós não levamos eles daqui dentro para fora, para passeios, ou algumas famílias que levam, eles não sabem nada do mundo lá fora. Porque alguns não ouvem mais para estar vendo televisão, saber de notícia, né? Outros não têm interesse porque já estão com depressão também. Então eles ficam num mundo à parte. E essa coisa dos computadores, a internet vai auxiliar alguns deles nisso. O programa de inclusão Passaporte Digital utiliza a verba do Fundo Social. O objetivo é instalar 100 laboratórios em todo o estado até dezembro de 2011. Através da vereadora Suzy Bellini, o deputado estadual Kennedy falou para ela, né? Eles no encontro, que ele tinha esse projeto do Passaporte Digital, que era dar acesso a computadores, a internet para idosos e crianças. E ela, na hora que ele falou, ela já lembrou do asilo dos nossos idosos, né? Que seria mais uma atividade para nós aqui. Em breve, os idosos também terão um professor de informática. A intenção é abrir portas para a descoberta de um mundo que a maior parte deles só conhecia de ouvir falar. Vai ter um professor, né? A Suzy Bellini também vai nos ajudar nisso. Um professor para vir orientar os idosos, auxiliar. Alguns já têm uma noção, mas muito poucos, né? E a dar aulas mesmo para ele. E também nós, quando tivermos algum tempo, as funcionárias, né? Da parte de administração, ajudar eles a acessar a internet, a ver fotos, a conversar com familiares, alguns têm familiares, né? Com o tempo. Vai ser uma coisa a longo prazo, mas a princípio eles já estão bem empolgados. Para eles, o computador não é mais aquele bicho de sete cabeças.